Olá, boa noite. No ar mais uma edição do Repórter NBR. O governo federal pretende lançar até o final do ano o selo nacional de responsabilidade social pelo trabalho no sistema prisional. Apelidada de resgata, a iniciativa vai estimular a contratação de quem cumpre ou cumpriu medida de privação de liberdade por meio do reconhecimento de empresas que colaborem com a reinserção de detentos na sociedade. José cumpriu uma pena em regime semiaberto. Depois de sete meses batendo de porta em porta em empresas da iniciativa privada, ele conseguiu um emprego há um ano e meio com a ajuda de um programa do governo do Distrito Federal que incentiva a contratação de trabalhadores do sistema prisional. Qualquer oportunidade dessa que chega, você pode ter certeza que o reino do Cândido ele abraça com todo o vigor, com toda a vontade de porque ele já se sente esquecido. Quando isso acontece, ele fala alguém lembrou de mim. Só isso já é um motivo para o cara querer mudar de vida. A Márcia, que coordena a contratação de detentos na Secretaria de Educação do Distrito Federal, garante que 75% dos presos que retornam ao mercado de trabalho não voltam a cometer crimes. A gente está tentando refazer essa pessoa, né? Entregar para a sociedade uma pessoa pronta. E eu acho que isso é muito válido porque se for feito isso em todo o país, vai diminuir muito as pessoas dentro de uma prisão. E pensando em estimular a contratação de pessoas que cumprem ou já cumpriram alguma medida de privação de liberdade, é que o Departamento Penitenciário Nacional pretende lançar até o final desse ano o selo Resgata. Esse selo é um reconhecimento a empresas e instituições que contratam esse tipo de trabalhador. A medida deve diminuir o tempo de detenção dos presos, reduzindo também os custos com o sistema prisional. A expectativa do governo é que as oportunidades para detentos aumentem. É o trabalho que faz a diferença para a sua cidadania, para a sua subsistência, é sua qualificação profissional, é o retorno dessa pessoa para a sociedade. Então a gente entendendo que esse é um dos pilares importantes para a ressocialização, é que a gente está montando essa estratégia na criação do centro. Foi assinado hoje em São Paulo um protocolo de intenções para a criação do Parque Campo de Marte. Vão ser mais de 400 mil metros quadrados para o parque, que será o terceiro maior da cidade. Há 97 anos, pousos e decolagens de aviões e hoje principalmente helicópteros são as principais funções desta área na Zona Norte de São Paulo. Mas num futuro próximo, o mais antigo aeroporto da capital paulista será transformado também em um local para exercícios físicos e lazer. Além de pista e hangares, para a alegria de quem vive ali perto, o Campo de Marte terá um parque. Mais uma opção de lazer, tanto para as crianças, para os jovens, que até para mim, aposentados. Para mim vai ser ótimo, para mim poder levar a minha família, as crianças para brincar. Vai ser mais uma área de lazer, a qual a gente não tínhamos aqui. Eu moro aqui há mais de 50 anos e não temos quase nada aqui. E um parque seria ótimo para todo mundo passear, as crianças. E seria maravilhoso nós termos um parque aqui. Assim como o desejo dos moradores, o da prefeitura também era antigo. Há quase 60 anos, o município de São Paulo reivindicava na justiça parte dos 2.113.000 metros quadrados do Campo de Marte. E um acordo definido há menos de um mês, entre o Ministério da Defesa e a Prefeitura da cidade, pôs fim a esta disputa. E cerca de 20% da área foi cedida ao município para a criação do parque. Com o acordo, 406.000 metros quadrados serão destinados à instalação do Parque Campo de Marte. O espaço também vai receber um museu aeroespacial, já batizado com o nome do pai da aviação, Santos Dumont. O termo de sessão foi assinado pelo Ministro da Defesa, Raul Jungmann, e o prefeito de São Paulo, João Dória, durante uma cerimônia na capital paulista. O prefeito ressaltou a importância da conciliação para pôr fim à disputa. Um problema histórico que agora encontra uma solução conciliatória, boa e positiva para todos. Para a aeronáutica, para a população, para a cidade, para o governo federal. Saem todos felizes com este bom entendimento. A busca pelo diálogo também foi lembrada pelo Ministro da Defesa, Raul Jungmann, um dos coordenadores das negociações para a sessão da área pelo governo federal. Um belíssimo exemplo daquilo que tem pregado o presidente Michel Temer, a necessidade da conciliação nacional. Esse é um exemplo, presidente, daquilo que o senhor tem colocado como um norte para o seu governo e também para a sua intervenção e preocupação pessoal. A necessidade de conciliar o Brasil, de reconciliar o Brasil. O presidente Michel Temer reafirmou a importância da conciliação para resolver pendências, como a negociação das dívidas dos municípios e dos estados com a União. Ele ressaltou também que o diálogo é uma marca do governo federal. O Brasil não pode parar. E vejam que nós, na área federal, como tem feito o João Dória aqui em São Paulo, nós praticamos mais de 140 medidas, sendo que cerca de 40 ou 50 delas, João, eram medidas que estavam paralisadas há muito tempo. O Mercosul decidiu suspender a Venezuela do bloco. A decisão foi anunciada em São Paulo depois de uma reunião dos chanceleres do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai no sábado. A sanção está prevista no protocolo de Ushuaia, que trata do compromisso democrático do Mercosul. Enquanto um pequeno grupo empunhava bandeiras e cruzes num protesto contra o presidente da Venezuela em frente à sede da Prefeitura de São Paulo, dentro do prédio, os ministros das Relações Exteriores de Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai decidiam qual medida o bloco tomaria contra o governo de Nicolás Maduro. Com base no protocolo de Uruguai, assinado em 1998, que estabeleceu o compromisso democrático entre os integrantes do Mercosul, os quatro chanceleres com aval dos respectivos governos decidiram por unanimidade suspender a Venezuela do bloco por ruptura da ordem democrática. É um elemento a mais que nós estamos colocando para contribuir para que a Venezuela possa, mediante a luta do seu povo, chegar a ter o direito de voltar a participar do Mercosul como um país plenamente democrático. É uma suspensão. O protocolo de Ushuaia não prevê a expulsão. A aplicação da medida prevista no protocolo de Ushuaia começou numa reunião em Buenos Aires, no dia 1º de abril, quando os ministros das Relações Exteriores dos países fundadores do Mercosul constataram repetidas quebras da ordem constitucional venezuelana por ações do governo do presidente Maduro. Apelamos para que a reunião da eleição não se desse, para que ela não fosse instalada a constituinte, porque nós vimos ali um passo a mais num caminho de confronto institucional. infelizmente, os nossos apelos não foram atendidos. Em dezembro do ano passado, os direitos da Venezuela, como país membro do Mercosul, já haviam sido suspensos por conta do descumprimento de compromissos fundamentais previstos no protocolo de adesão ao bloco, com base em convenções internacionais. Imediatamente após a reunião, o governo da Venezuela foi comunicado da decisão tomada pelos países fundadores do Mercosul. A esta suspensão política não se agrega nenhuma sanção econômica ou comercial e, segundo o chanceler brasileiro, não haverá mudança na política migratória em relação aos cidadãos venezuelanos. De acordo com a decisão tomada em São Paulo, o fim da suspensão só ocorrerá quando a Venezuela restabelecer a plena ordem democrática, com a libertação dos presos políticos, a restauração das competências do poder legislativo, a retomada do calendário eleitoral e a anulação da Assembleia Constituinte recém-convocada. É ruim ter que colocar fora da porta um irmão. O fizemos com firmeza. E o estamos a fazer porque o que estamos a assistir é uma situação que nos causa uma grande dor. Estamos a ver os mortos, estamos a ver a repressão. Basta da Venezuela repressora, basta da Venezuela dictatorial, restaurem a democracia e aqui, neste grupo de quatro amigos, vão encontrar novamente a ajuda para o diálogo e para voltar. Mas façam os gestos que se precisam para que acreditemos em vocês. O Repórter NBR fica por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal.